Nóis tá na ladeira, na biqueira, tem reunião Papel e caneta, reasco e omissão do patrão Vamos invadir, vou dar vaque aí Vai correr, fugir, só me divertir Mas antes de eu ir, ainda brotou ela Trouxe boa sorte, minda tchata Vou dar tiro rindo nos comédia Quem nem vai ver eu passando pela passagem de trena Pode ruir de bomba de acerto Espalha porra, migatória, melhor conversa Quero vento jogando, senta, senta nela Sei que tu gosta da piroca, mas não se revela Sei que tu gosta de bandido, mas não se revela Gosta do nosso lance pro Ibi Tu sabe que eu sou bandido e comigo corre perigo Mas tá tranquilo e tamo na madruga eu tô procado E usa leimão que brota de ela Então brota na reta Se envolve na boca, vai sentar pros traficante Vai só patricinha luca, então brota na reta Se envolve na boca, vai sentar pros traficante Vai só patricinha luca, então brota na reta Se envolve na boca, vai sentar pros traficante Vai só patricinha luca, então brota na reta Vai pata rola na indola, só pra sentar na rola Tá de Iphone 6, se asana toda toda Tá de Iphone 6, se asana toda toda Ela brota no mandelão achando quem vai beijar na boca Ela brota no mandelão achando quem vai beijar na boca Então vai patricinha luca, vai patricinha luca, vai Vai patricinha luca, vai Vai patricinha luca, eu vou filmar, botar no isla Sua cara cheia de porra, vai patricinha luca, eu vou filmar, botar no isla Sua cara cheia de porra, vou botar lá no twitter Sua cara cheia de porra, vou botar no instagram Sua cara cheia de porra, vai patricinha luca Vai patricinha luca, vai Vai patricinha luca Beto, 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 beto... E aí